Gente, eu recebi aqui algumas, porque essa história do tiozão despertou o povo, né? Então mandaram mais aqui obras do tiozão. O tiozão está aqui dizendo, por que na Argentina as vacas não param de olhar para o céu? Eu nem sabia que na Argentina a vaca olhava para o céu. Mas está aqui, né? Porque lá tem boi nos Aires. Puta que pariu, velho. Agora, tem esse outro do tiozão aqui que mandaram aqui, ó. Se chovesse achocolatado, a gente ia se molhar todinho. Nossa, gente, para com isso, pô. Você sabe qual que é o nome do intestino do boi em espanhol? O intestino delgado. Ah, gente, está bom já, né? Está bom, né? Está bom. Então, é alimento para o tiozão. Bom, vamos trabalhar, gente. Olha. Exatamente. Vamos trabalhar. Olha só. Vocês já viram esta foto? Essas duas fotos que eu vou mostrar? Não viram? Está na imprensa. Eu poderia juntar outras. Tá? Eu poderia juntar outras. Tem aquela lá no jogo do Flamengo, né? Mas essas duas eu acho que já dá bom o parâmetro para vocês. Deixa eu ficar aqui do lado para pôr as fotos. Põe a foto. Foto. Olha lá. Olha lá. Essa foto é do Bolsonaro simplesmente sendo carregado pela mulher e pelo ajudante porque ele não consegue nem andar mais. Olha. E vocês reparem aqui a foto. Se vocês repararem essa foto mais de perto, vocês vão ver que o olho dele está meio que fechado. Ele está simplesmente dopado. Agora, tem essa foto aqui também. Quer ver essa? Olha. Essa aqui está pior. Essa. Ele chorando. A Michelle falando e ele chorando. Ela não está falando nada de emotivo. Ele está simplesmente chorando porque ele está com os humores fora do normal. normal, normal, ele está, né? Ele, olha, é o seguinte. O corpo dele está se deteriorando por conta do excesso de tensão nervosa e aí excesso de remédio para passar a tensão nervosa e isso agregado a toda a parte muscular do abdome que não funciona mais por conta da facada. Então, ele está, o corpo dele está se deteriorando à medida do governo dele. É interessante isso, gente, porque ele tentou deteriorar a república e ao deteriorar a república ele começou deteriorando o próprio cargo de presidente, fazendo rachadinha, tirando fotografia de chinelo, dando uma detilzão de bermuda. Ele estragou o cargo da presidência, estragou o corpo presidencial. Só que ele se esqueceu que o corpo presidencial durante quatro anos era o corpo dele. E aí, o corpo dele físico somatizou, começou a absorver a deterioração que ele impôs à república. Olha que coisa interessante que aconteceu. Eu avalio que o Bolsonaro, ele não tem mais condições físicas e mentais de ficar no desgoverno. E anais. Né? É, físicas, mentais e anais. Anais ele não tem mesmo, né? Desde o tempo do Aristides que ele não tem mais. Mas, olha, ele não tem condição mais de ficar no desgoverno. No governo ele nunca teve. Mas desgovernando ele também não tem. Se ele vir a ser eleito, ele não governa três dias. Primeiro porque nós vamos pra rua fazer o impeachment pra valer. E aí o PT não vai ficar segurando. Né? E segundo porque ele próprio, ele vai se decompor. Ele vai se decompor. Ele vai se... Ele vai... Vocês vão encontrar em Brasília pedaços do Bolsonaro. Sabe? Um pedaço de olho, um pedaço de cabelo, depois um pé, um dedo, uma unha, um braço. Ele vai se decompor. Esse homem não chega mais ao final da vida dele inteiro. Ele vai se decompor. É interessante, né? Porque ele tem... Ele regula com a minha idade. Então, portanto, ele tem aí, né, os dez anos de diferença pra menos do Lula. E quanto mais o Lula fica jovem, inclusive pelo novo casamento, mais ele fica velho. É impressionante o descompasso. Se você pega o Lula e o Bolsonaro, é impressionante que o Bolsonaro é vinte anos mais velho que o Lula. O Lula tem só a barba branca, mas o Bolsonaro nem barba tem. Ele não consegue deixar a barba. Você sabe por quê? Porque não nasce barba nele. Ele perdeu a condição de ter pelos. É, ele tá ficando deteriorado, inclusive, desse ponto de vista. E ele pinta o cabelo. Não sei se vocês sabem, mas o Bolsonaro, ele pinta o cabelo, né? É uma coisa degradante. Agora, deixa eu explicar pra vocês. O degradante, o degradante foi nesse episódio, onde a Michelle teve que carregar ele, né? Por quê? Porque nesse episódio, ele ia falar. E ele não queria deixar a Michelle falar. Ele chegou lá, ele não conseguiu falar. Ele falou um pouquinho e ele cansou. E aí, ela tomou a fala e ela falou, por mais tempo do que ele, pela primeira vez. Ela falou mais tempo do que ele. Só que ela só falou abobrinha, né? Qual foi o discurso da Michelle? O discurso da Michelle é uma afronta à nação. É uma afronta a tudo que existe de inteligente na nação. Ela falou simplesmente o seguinte, que quando ela olha pra cadeira lá de presidente, ela sabe que só o Bolsonaro pode ficar ali. Porque ele tá ali, né? Como Jesus disse que ele tem que ficar. É, Jesus que mandou ele ali. E todas as pessoas que estiveram ali eram demônios. O que me faz lembrar que ali também ficou o Temer. Demônio, né? Só que quando o Bolsonaro tava pra ser tirado do cargo. Lembra aquela época que ele brigou de frente com o STF? E aí ele foi, à noite, pedir pro Temer, escrever uma cartinha pra ele, pedindo desculpa pro Alexandre de Moraes? Estão lembrados? Então, essa raça de que ela fala que são de demônios, um deles é o Temer que ajudou. Ele e o Bolsonaro ficam no governo. Não é interessante? Agora eu pergunto pra você. O que que faz uma pessoa escutar um discurso? Agora vamos entrar na parte filosófica da nossa conversa aqui. O que que faz uma pessoa escutar um discurso? dizendo que a discussão no Brasil hoje é entre o enviado de Deus, o bem, e os demônios que estiveram na presidência, o mal. O que que é que faz com que uma pessoa possa escutar um discurso desse e achar que isso faz algum sentido na política? Eu vou explicar pra vocês o que que é. Eu vou explicar pra vocês o fundamento do que que é a igreja evangélica. Tá? É o seguinte, gente. Outro dia eu disse aqui pra vocês que há nomes, há palavras, há símbolos. Não são palavras, símbolos. De modo geral. que são de tal ordem abstratos que eles podem ser usados pra qualquer coisa. É interessante isso, né? Então, os evangélicos, eles usam algumas palavras que não têm mais nenhum significado. Elas são uma semiótica sem semântica. É um símbolo que serve pra qualquer coisa. Basta você pôr aquele símbolo em cima de uma coisa e aquela coisa tá ungida. Dado o grau de abstração desse símbolo. E a palavra Deus e a palavra Jesus é alguma coisa que os evangélicos fazem como alguma coisa abstrata. Eles pegam um filme de assassinato e botam a palavra Jesus em cima, pronto. Vira filme de assassinato evangélico. Acabou. Pode assistir. Eles pegam um motel e botam a palavra Jesus, pronto. Pode ir no motel. Eles pegam apetrechos que eles condenam, né? De sexo. Bota a palavra Jesus, pronto. Tem até pornô de Jesus. Né? O que que significa isso? Significa que Jesus não tem mais significado nenhum. É apenas um carimbo icônico. Um carimbo abstrato onde você chancela qualquer porcaria com o nome de Jesus. Os evangélicos passaram a usar desse sistema os pastores e muita gente movida por esse universo da abstração cai nisso. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que que essas pessoas estão movidas no universo da abstração? E aí eu vou explicar pra você por quê? Eu vou explicar pra você por quê. É uma das explicações. Não é a única. Tá? É uma narrativa. Mas é uma boa narrativa. Eu gosto dela. Que é a narrativa do fato de que nós vivemos no mundo da abstração porque no capitalismo o grande elemento do capitalismo é o dinheiro capitalista que é uma abstração. Ele nasce de uma abstração. Por quê? Porque o dinheiro faz o papel de equivalente universal. O que que é o equivalente universal? Você vai no mercado e troca uma mercadoria por outra. Né? Você vai lá você tem um par de óculos e o cara lá tem duas canetas. Você precisa de duas canetas mas você não precisa de óculos. E ele precisa de óculos mas não precisa de caneta. Então vocês trocam. Só que o problema é o seguinte. Quanto vale duas canetas e quanto vale um óculos pra eu poder trocar? Então vai aparecer o quê? Vai aparecer um quantificador universal que pode fazer com que eu mensure óculos em termos de caneta e caneta em termos de óculos. Sabe o que que é? Tempo de trabalho usado pra fazer caneta e tempo de trabalho usado pra fazer óculos. Então o tempo de trabalho. Só que depois as pessoas conseguiram fazer a seguinte coisa, né? Existe uma mercadoria existe uma coisa cujo tempo de trabalho pouco muda. Pode mudar a tecnologia pode mudar um monte de coisa e o tempo de trabalho pra extrair esta este objeto criar este objeto é muito fixo que é o ouro. então o ouro passou a ser o padrão universal as pessoas sabem quanto tempo faz pra extrair o ouro e aí com este com esta medida ouro elas podem trocar outras coisas então o ouro vira o dinheiro. Quando o ouro sai e fica só o dinheiro né? Desaparece a mensuração mas fica a ideia da mensuração. Então a mensuração feita pelo dinheiro né? E o dinheiro sendo o elemento que faz a troca universal que facilita a troca universal ele é um abstrato o que que ele é? Ele é um número ele é um número cinco reais dois reais um dólar dez marcos número ele é um número que faz com que você possa trocar coisas e claro que ele tem outras funções mas uma delas é essa então ele é um elemento super abstrato e como ele envolve todas as nossas relações nós não temos nenhuma relação que não é mediada pelo dinheiro o próprio amor é mediado pelo dinheiro e quando ele não é né? e quando ele não é ele luta pra não ser tudo é mediado pelo dinheiro tudo você compra e vende então o elemento abstrato chamado dinheiro domina as nossas relações de modo que nós passamos a funcionar a partir de abstração real tudo que nós nos relacionamos nós nos relacionamos quantitativamente e mensuramos pelo dinheiro então o pensamento abstrato caminha junto com relações abstratas ora há certas palavras que cumprem exatamente o papel do dinheiro elas se tornam tão abstratas quanto o dinheiro e a forma com que a gente se relaciona na sociedade que é a forma de valorizar as abstrações acabam ajudando a gente a pensar em termos abstratos Jesus é uma abstração é uma palavra que nem o dinheiro você carimbou pronto né? ele já dá um valor então qualquer porcaria que você carimbar com o nome de Jesus já dá um valor pra uma música muito ruim ah mas ela é gospel ou seja ela é abençoada por Jesus pronto música gospel já fica boa ah tem uma cantora aí né? que é a pessoa que não vale nada na vida ah mas agora ela é cantora gospel ou seja Jesus abençoou pá carimbou Jesus tá valendo então Jesus é uma abstração tanto quanto o dinheiro do mesmo jeito que né? a palavra bem e mal viraram abstrações também então os evangélicos deitam e rolam em cima da abstração exatamente porque eles são né? né? frutos de uma abstração maior gerada pelo capitalismo gerada por esta mediação que é o dinheiro que faz todas as mediações que nós temos na nossa sociedade quando uma pessoa é mais inteligente mais informada ela tenta a não cair nas abstrações ela tenta qualificar as coisas sem a abstração mas quando a pessoa não tem capacidade crítica ela vai pelas abstrações tudo ela tem que mensurar pelo abstrato tudo ela mensura por dinheiro e tudo ela mensura pelas palavras tão abstratas quanto o dinheiro por exemplo Jesus ou Deus ou o bem né? vocês já repararam isso? ah eu vou fazer tal coisa ah não pode fazer ah mas é gospel ah se é gospel é Jesus então pode tá? eu vou fazer tal coisa ah mas não pode fazer ah mas eu vou fazer pagando por tal preço ah você está pagando então pode o dinheiro é uma abstração certas palavras são abstrações e isso confere o que? validade não se pergunta o que significa simplesmente se aceita porque está carimbado por aquela palavra Bolsonaro é um cara que matou setecentas mil pessoas mas se a Michele que é esposa dele e agora é pastora diz que ele é gospel que ele é de Jesus então acabou acabou a matança dele ele vira abençoado ou seja você não você você sai do campo de avaliar caso a caso e passa a considerar a abstração Jesus veja aquele cara que matou a Daniela Pérez né bastou ele virar pastor ele virou homem de Jesus ninguém mais avalia pelo assassinato todo mundo avalia quem vai na igreja dele como homem de Jesus ou seja a abstração chamada Jesus funciona como a abstração chamada dinheiro é um carimbo que faz com que a particularidade a história aquilo que ele fez as experiências que ele teve fiquem anuladas e só vale o carimbo ele ganha uma formalidade ele passa a ser um elemento formal sem conteúdo e é exatamente isto que os evangélicos fazem e eles fazem com muita mais sabedoria do que os católicos por quê? porque eles não cultivam imagem eles evitam as imagens porque a imagem particulariza a imagem particulariza né então eles evitam as imagens para que o nome a palavra fique mais abstrata ainda ela não tenha referência nenhuma a significado nenhum nem as imagens perceberam? então de modo que você pode carimbar qualquer coisa qualquer coisa a imagem não importa o significado não importa vale o que? o carimbo então se a Michelle que é a pastora né disse que Bolsonaro é o homem de Deus tudo que ele fez de mal está anulado por quê? porque eu nem vou querer saber ele já foi ungido é a mesma coisa que o dinheiro você pode fazer qualquer coisa chegou o dinheiro ele quantifica vale 10 dólares vale 20 vale 15 Jesus não vale 10 dólares nem 20 e 15 ele apenas é um número mais abstrato que o próprio dinheiro porque bateu nele vale tudo vale tudo é esta abstração que nós vivemos não é uma ideia é uma vivência prática é o chamado abstrato real que o Marx falava nós vivemos na abstração o capitalismo não faz com que a abstração seja uma abstração mental abstrair como atividade mental o capitalismo faz mais que isso ele faz com que a abstração seja uma prática real o dinheiro e Jesus são práticas reais de aplicação da abstração são carimbos reais na nossa atividade que tira a qualidade de qualquer coisa e dá o que dá o aval você pode usar esta faca aí você matou quem com ela não se pergunta isso se pergunta apenas se ela é gospel ou se ela não é gospel essa arma essa revolver essa guerra esse político nada disso importa mais é gospel ou não é gospel ou seja é ungido com o nome de Jesus ou não a igreja católica já tentou fazer isso também tinha uma corrente dentro da igreja católica que fazia com que você vivesse na abstração tirando todo o significado da sua oração lembram que era aquele padre marcelo lembra que era é mariângela como é que chamava aquela corrente na igreja renovação carismática é agora 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 obrigado mariângela está vendo é renovação carismática você lembra como é que era a coisa não tinha significado nenhum bastava ficar falando a palavra Jesus 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 você lembra isso aí né essa palhaçada né os católicos abandonaram teve um tempo aí que cresceu a hora que entrou o Papa Francisco abandonaram essa porcaria mas os evangélicos fazem exatamente isso eles repetem palavras e você pode perceber que o discurso evangélico não tem absolutamente nenhum significado ele vale para qualquer lado ele não tem história não tem narrativa não tem conteúdo são as mesmas palavras Jesus ungiu Jesus quer Deus quer assim são frases que não significam absolutamente nada então uma figura que é necessariamente nociva como a do Bolsonaro que é um decrépito que está se deteriorando rei da rachadinha e ela própria rei da rainha da rachadinha bastou elas ungirem o nome das coisas com Jesus pronto o pensamento para a abstração real penetra em todas as relações como o dinheiro não à toa muita gente diz que que esse pensamento essa forma de viver de maneira abstrata ela sempre existiu mas o capitalismo por conta de levar o mercado para todas as nossas relações e portanto o dinheiro acentua esta forma de viver no campo abstrato e o resultado está aí nós cada vez mais estamos caminhando dentro de grandes simbologias sem significado é um pouco a tese que a gente desenvolve no livrinho semicapitalismo que aliás vocês têm que pegar na Amazon que é a chamada inflação semiológica você inflaciona o mundo de símbolos porém nenhum deles tem significado e o símbolo Jesus é usado exatamente para isso as igrejas evangélicas usam exatamente para isso você veja que bem enfim é isso não vou encumpridar mais a história porque já deu para vocês entenderem como é que funciona o esquema já deu para vocês entenderem qualquer não à toa qualquer um vira pastor você pega uma viola abre no fundo do quintal uma cantoria e começa a falar gritar principalmente gritar porque o grito impede o pensamento viu aquela história do Deleuze que eu falei para vocês os tagarelas você fala 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 e não fala nada essa tagareliça impede o pensamento então você começa a gritar inclusive tem aquela história o sujeito abre a janela e grita lá para os evangélicos ô evangélicos Deus não é surdo podem cantar abaixo é isso é isso pegaram lá o semi-capitalismo então peguem lá na amazona agora já faz um pacotinho com os três os três livros nossos é isso daqui a pouco a gente volta e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri